Um motociclista valadarense de 41 anos, ele foi encontrado morto à margem da estrada próxima a uma propriedade rural em Santa Maria do Suaçuí. O corpo foi encontrado no distrito de Cristais, Glucínio. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência lá de Santa Maria do Suaçuí. Bom dia pra você, Alessandra, por favor. Bom dia, Nico. Bom dia pra todo mundo que começa a semana ligadinho conosco aqui no PG. Ô Nico, esse motociclista é o Fábio Almeida de Carvalho, de 41 anos, e de acordo com a polícia ele foi encontrado por duas pessoas que passavam de carro e avistaram o corpo caído, né, o corpo ali, as margens de uma estrada que dava acesso a uma fazenda no distrito do córrego, aliás, o distrito de Cristais, Glucínio, em Santa Maria do Suaçuí. Os homens reconheceram, contaram pra polícia, que reconheceram primeiro a motocicleta, a motocicleta de trilha, que estava numa curva, e mais à frente estava o corpo do Valadarense, que eles reconheceram como o amigo deles, conhecido como Fabinho. O SAMU foi ao local, mas nada pode ser feito porque o homem realmente já estava morto. E as causas dessa morte são investigadas, Nico. A da investigação, né, é muito trabalho pra polícia ir. A polícia tá aí pra isso, né. Obrigado, viu, Alessandro.